Dá a mão aqui pra mim, dá a mão, a mão esquerda, dá a mão, dá a mão, pode lá atrás, vem, vem, calma, calma, pode dar tudo lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, segura no pé dela, lá atrás, lá atrás, isso, segura aí, isso, segura, 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 aí, pronto. Segura aí, segura aqui, 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 vou pegar, calma, calma, te peguei, calma, calma, solta, solta, me solta, pronto, pronto, vira de costa, vira de costa, pronto, 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 prontinho, calma, Amigo, vai rodando ela, amigo, põe as pernas, no meio das pernas dela, isso, trava ela, abaixa a cabeça, pronto, 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 pronto. Vem 14, AMIA, centro, Você tava lá também? Virou, tá no que é pé da AMIA?